Pelo nosso coração, eu vi o município da terra cultivar Eu vou para o meu mar, eu vou para o meu mar, eu vou para o meu mar Pra vencer o mundo, eu vi o mar, eu vou para o meu mar Eu vi o mar, eu vi o mar, eu vi o mar, eu vi o mar Eu vi o mar, eu vi o mar, eu vi o mar